Como faz para participar mesmo do sorteio? Twitch.tv.tv. Nossa senhora, velho. Os caras pegaram o time tryhard. A gente recomenda ir de Bellona, então. O time desse tá muito tryhard. Nossa, cara. Hum. 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 Vixe, perdeu de novo pra essa compra Os caras preferem Banir o Uler do que banir a Agni Vai entender Vai entender O Uler, partida passada Nem jogou direito, só pegou O Kim em cima do imbecil do Hatman O cara deu 12 kills Um barra de 12, mano Caralho Um barra de 12, mano Um barra de 12, mano Rappel Oi Tá jogando Hunt, safado? Tô tentando Safado, safado Tentando? Era tipo assim, você clicava e pegava já? É tipo o Gliu, você fazia as ações Caralho Caralho Na hora que eu cliquei te expirava Na senhora Desenvolvimento Do nada de como é assim muito augusto Desenvolvimento Queria tanto jogar O que? Não deu, tá trabalhando Por que que nosso time tem que ter um TOT? O que? O que? Os dois não sabem em jungle Ok Troca com ela I will jungle Pick Sub Eu vou de Athena jungle Melhor ainda Pisca Não, é sério Melhor ainda Não vai não Athena dá dano, cara Boa Boa, boa, boa O que o cara falou logo Que ele não conseguia jogar de jungle Ele pediu mid O outro idiota passou na frente Pegou o mid dele lá Tá ligado? O cara falou O único que eu não consigo feedar É o TOT Tipo Que bosta Os caras estão jogando liga, vai Acho que a selva ficou mais fácil de fazer Ficou bem mais fácil de fazer Meditação pra ser mais efetiva Tô pensando em qual ativo que eu vou fazer aqui Um sprint, talvez Sprint salva vidas Tem que fazer a bênção Ah não, agora eu tô de olho Agora eu já tô esperto Tá fudido, Sirius Não, a nossa composição melhorou 100% Se eu fosse só eu ali com a Athena ali Agora a gente tem um front line Eu posso colocar a Dana na minha Athena A gente só precisa fazer a front line Pro Anru ali da Dana e o TOT Eles vão dar Dana na back line A gente faz a front line ali Proteger eles dessa cerca Que irreversão do cansador Que irreversão do cansador Eu vou sem bota nesse começo Tem que trazer mais poção Gostinha, tá aí? Me ajuda aqui, trote Vem cá Faz o disparo como ativo Que disparo, papalico Presta atenção Presta atenção Tu foi nerfado Não vale para nada Aquela bosta Os caras já estão tretando ali Coisa idiota Cuidado, Langer Cuidado 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 Vem, mana Quer matar ela? Ó, ela tinha o dash Ingenuidade Ingenuidade Fui ingênuo E acreditar que ela não ia dar o dash Ficou ali Tô rindo aqui Tá rindo do que, Olymph? O que que tá acontecendo? Fala aí canal Tudo aleatório, beleza? Olymph? Oi Conta pra nós aí O que que tá acontecendo? Ai, não É que eu vi um meme aqui Hum, não sei Só que eu não posso falar Porque é impróprio Você não pode ver isso É do babuína Quem é que você tá chamando de criança? Olymph É do gostinho É gostinho sem camisa Meu Deus Aí é o sol Minhas tentas nem batem no chão Eu nem fico sem camisa Pelo menos eu tenho cabelo Nem tem, tá carequinha ele já Adoro minha camisa do corinho Que zoeira isso Cara, isso aí já é zoeira Cara, eles tão zoando o Gustav Tão, né? Quem tá zoando o Gustav? O pessoal Eu não sou mais uma pessoa Sou um personagem daqui, tá ligado? Como é que você sabe? Porque ele fica toda hora na live Fica imitando aí Ele é gostadinho Ele fica zoando o Maciel Aí ele vai ficar puto O Marciano? O Marciano O Marciano O Marciano O Marciano O Marciano Estão O Marciano É o seu Marciano É o seu Marciano MC Marciano Sou MC Marciano É o seu governo Marciano É o seu governo Marciano É o nome de imobiliário Aqui onde eu moro Cuidado, tá vendendo casa na Mongolândia aí Tom, cuidado É, eu tô vendo essa Marciano Rouba um monte de gente Xiii, é o Gustinha Tá roubando pro PCzinho É Volta a base Tom Não Sua mana já Vai ficar pra eles Mas não tem problema não Ficou não, eu fiz ela Caralho, é assim mesmo, velho O Gustinha tem vários humores, tá ligado? Ele me joa só porque eu não tenho PC Apareceu uma velha E é o Omega 3 Tô na neve, estrega Um para o colesterol É o Omega 3 Um para o colesterol A mãe da Lorena Para a pele, rejuvelecedor natural Top meta Vocês lembram da época do cogumelo do sol? Não Eu lembro Inclusive eu usava cogumelos Do sol Ai, é por isso que você é assim Tô mais jovem Caralho, cogumelo do sol Vai ficar zoando os churumelos do sol Vai ficar zoando os churumelos do sol É o do seu Mario, tá ligado? Tô voltando base e volto em você, Ethan É amigo do Sidney É um único Ah, não Você tá de boa aí Não dá pra ir agora não Ah, não Você tá de boa aí, não dá pra ir agora não Tá por aqui Cuidado a ult dele Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Morreu então Quase Caraca, eu não consegui ultar duas vezes O que aconteceu? A ult não saiu? É, a ult não saiu duas vezes É, tá rolando esses bugs mesmo Apareceu ela falando ainda a voz da Belana Apareceu ela falando ainda a voz da Belana Sim, tá rolando esses bugs Sim, tá rolando esses bugs Tem que ir embora Nossa, eu gosto da Machado Cara joga pro BD, velho E aí, eu mei aí É, eu mei aí É, eu mei aí É, eu mei. É, eu mei lá Porra, do que fim deus? Essa porra não morre nem a pau Eu tô voltando base, tá? Essa porra não morre nem a pau Essa porra não morre nem a pau Ah, esse AK tá aqui. Cuidado aí, cuidado aí. Que mano não chegou. Cuidado aí, Cid, cuidado aí, Cid. Não, tô de boa. Ela achou que ia me pegar. Corri, filho da puta. Talvez o Guxinha. Talvez o Guxinha misture de Dona Neves com... Papai está muito doente. Pauzinho. Tô perna longa, véi. Corri, filho da puta. Nunca mais compro nada na Americanas Esse cara não morre, sai daí Vamos pressionar, esse cara tenta sair dessa porra disso ali Nossa, voltou já Cancela isso Vamos ver se tem a mana dele aqui Tá aqui não, vamos na sua O cara é na sua Só vai morrer depois que a gente fizer uma anticura pra ele Vem lá E ele ainda fez teleportes, sempre que fosse um idiota que fizesse aqueles emblemas horríficos lá. Chega ali e já chega misturando, metendo meteoro na minha cara e tudo mais. Oh, ele matou o cara de mim. Pegatina! Ah, já era, o cara fugiu O cara desacreditou, né? E aí, trouxa? Tá pensando o que? Bora os blocos aqui pra salvar meu aliado E também eu tenho que falar por Athena Se eu falar a outra frase que o jogo que o Silvio detesta Ele me mata O que? O Ratman é um bom god pra duo? Cara, é, mas é meio bugado a ult dele, você não acha não? Voltei base Já fez build de Apollo? Já, dessa temporada Não, fiz do Hama, mas é basicamente a mesma coisa Build de ADC Não tem muitas opções pra descer, não? Ele já é o Toton? Não Ele já fez Demand ainda Ele já falou em Demand, lembrou do Wagner Ele já fez Demand Você jogou Dragon Ball da incêndio? Ah, ultou. O intervalo do Shaq é bem embaixo? É. E se ele tá de TP não? Eu acho que não tá não. Você tá de DMAIL? O que? Não. Ele que tá. Ele cura tudo, velho. Bom que a gente já deu uns batidão aí. Olha os caras dando Chase até ano ali, velho. Oh, usou purificação. Ué? O Toti vai ficar olhando, velho? O Toti carregou a ult e não disparou, velho. O Toti carregou a ult e não disparou, velho. Recuei, Tom. Ou não, sei lá. Tem ninguém aqui pra te atrapalhar aí não, né? Tem como te ajudar, não. 4 segundos pra ult e eu vou voltar a base. O Toti carregou a ult e não ultou, velho. O Toti carregou a ult e não soltou, velho. Eu fui lá, dei um taunt no cara pra ele acertar a ult e ele não... tipo, cagou. Isso tudo é medo de morrer. Não é possível. Só a mana. O Toti tá perdendo aquele mid pro que ele quer, velho. O Toti tá perdendo o mid pro que ele quer porque eu já ajudei ele várias vezes. E aí... 1-2-3-3-3-1-2-4-1-2-3-4-1-2-4-1-4-1-4-1-2-4-1-4-1-4-4-1-4-1-4-1-4-2-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-2-6-4-1-4-1-4-1-4-2-4-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4! Cuidado aí, Tom. Que tem o Serker rodeando aí. Ah, mano, já era. Nossa, tomei três ulti aqui, velho. Sai daí, o Nurice quebrou lá. Caraca, os caras vão mandar três ulti, Serké, Ares e a porra do, ainda quatro ulti, do Agni, da Serké, do Ares e do Haui, mano. O que diabos? Escudo é ódio. Boa, Nurice. Vai solar o Haui. Aí, Tom, os caras estão indo aí, hein? Na hora que eles chegarem, eu vou teleportar. Matem-se. Não, se bem que não. Eu no mid. Prêmio de solito. Se aprimou. Jungle. Só que o Toti não tá afim de jogar, velho. Ele não tá afim de acertar os ulti dele. Tentando ajudar ele o máximo aqui, velho. Vai ser Júgris. A Ares e a Zagna. Nem ia acertar, né? Júgris, não gostaria de falar de Júgris. Ai, meu Deus. O que que o Toti tá fazendo aí, mano? Se você não solar esse Agni aí, você vai morrer, trouxa. Caracizinho, medirinha. Vai pegar o Agni aí, ó. Eu tô sem ulti. Mas dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir. Tá vindo um Haui ali trocando com o Nurice. Marro, marro. Morri, mano. Tive que salvar o Nurice ali, ajudar ele, sei lá. Mano, o Toti é muito ruim, velho. Na moral, o personagem é ruim. Não é o cara que tá jogando. O cara que tá jogando é ruim também, mas... Tô voltando base. Dá pra chegar aí, velho. Tem... Tem... Mas acho que vai cair. Vai cair, né? Vai. Me estudou na hora, velho. O Lazário, hein? Me estudou na hora. Tá com o Mid. Não, não. É o Meme, cara. Maldito, uma boia. Ai. É o Meme. Se ares, vai lutar. Fora, Tom, fora, Tom, fora, Tom. Ele sabe jogar. Eu acho que dá pra forçar. Oh, errei a lança. Sai, Tom. Tá chegando o Shaq, então cuidado. Tem teleporte, não, né? Não. Você que dá uma seguradinha? Não dá. E aí, Cronos? Tá com quantos pontos no Gold 5? Tô com 60 e poucos. Tá lento pra subir, velho. Antigamente você ganhava muito ponto. Tinha partido que você ganhava 26. Hoje em dia, o máximo que você ganha é 17. Sei lá, por resto. Como conseguiu? O quê? Morre pra Minion. Malditos babuinhos. Como sempre, né? Ele morre pra Minion direto, porra. Esqueceu? O que porra? Esse humano não tem nenhum. Já noobs, né? Caceta. Life shooting. O Ares ativou o escuro. O Shaq tá indo aí, cuidado aí. Olha o Shaq, pegou o Shaq. O Shaq tá indo aí, cara. Não tem nem o bounty. O Shaq tá indo aí, cara. É, foi na torre, velho. Tá doido pra quebrar uma torre, velho. Já tá indo aí, Cronos. Tote, tote, tote. Tote, tote. Tote, tote. Tote, tote. Raul, Raul, me manda. O que é? O que é? Ah, pulou. Tô voltando de base. Eu vou neirinha. O que é que está aí? Fui stunado velho, na hora de dar dois Merda Merda cara, fui stunado, esse Raul I maldito, segunda vez Esse Lazarendo, segunda vez Recuo time Cuidado Segunda vez Maldito Lazarendo Vocês tem alguma coisa contra o nordestino? Claro, nordestino O significado da palavra Lazarendo? Miserável Filistão Babilônia Babuína? Não, quer dizer miserável ou desgraçado Uau Pera, é a mulher do Google Maldica É o Arya O Shercar tá vindo atrás Pega essa peixeira que você tem na mão e joga nele Ué Dá pra dublar de alguma coisa no Smart É, Athena Nordestino Aí sim Vou amando o cangassinho É um raga enterrando as ult de tudo Tem skin do cangass pra aqui Mania Bully Atena de Mania Bully Ferrou, tá todo mundo em cima de mim Eu voltei, voltei Ah merda, peguei o veneno Eu vou morrer, peguei a porra do veneno Morri Mata Faf Mata Faf Boa Recua mano, se eu for depender desse Storting Não vai dar certo não Merda Tote na Teamfight Eu não vejo ele velho Sempre se escondendo De algum jeito Me dando ódio já Talvez Mata Faf Mata Faf Mas Ah, estou indo aí Dá pra ir nesse shack aí Dá Já é, já é, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, não é, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir O problema é que eu estou morrendo, vou morrer, já era Ah, tá dando muito dano, velho Vai, vai, que esse Onuris ele empurra Boa, nossa Olha os Egidios tudo gastando ali, ó Vai, vai, vai Fafni, vai, mano, mata esse Onuris Boa Vai, Fafni, tá de baratoa aí, caralho Boa Dá pra levar Fenix, só tem um Shaq e um Onuris pra defender Caralho Caralho, ele tá de 8 de novo, que zábado Ah o dude tá caigando rapidão Caralho Boa Nossa E aí Raul Cabreira Eu também gosto muito de Ateno Luiz Nildo Como é que o personagem sempre fala, mas é um personagem legal Voltando base Por que o Anuris é pouco usado? Ele é um personagem difícil de jogar Assim, na minha opinião Eu acho que ele é um personagem difícil de jogar Agora eu não sei, talvez alguém tenha Habilidades com ele Eu sei jogar com ele Eu sei jogar com ele Eu sei jogar com ele Mas ele é mole Ele é mole Ele é muito forte, ele é chato o problema é que é o raoui aqui ele atende esse personagem no lobo O que é o Raul? Certei atrás. Leva a torre, leva a torre. O Raul tá batendo pra caramba, velho. Devia fazer anti-crítico. Ultou em mim. Morri. Caraca, velho. Porra, é foda. Vai morrer todo mundo, velho. Todo mundo útil. Como assim, velho? Vamos ver o que a gente faz agora. Tem que defender. Atena merecia uma reformulação na ult? Não, a ult dela até que é boa, cara. É que eu queria que ele te guio. É. 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 Agora eu me cudi aqui, velho. É. Beleza, a gente tem que defender. Apenas que vocês não... Será que cai? Cai, Minas. Vai, Minas. Não foi. Merda. é. Tem que beber. É. Fazê, 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 fazê. Cadê o sorteio? Exclamação, sorteio Não, eu vim aqui pra salvar o Fafn Nossa, o Tosh tá fora de posição, velho Já era, já era, já era Sai daí, mano Recua, tio Ah, mano, esse cara é muito lerdo, velho Nossa, bela ult Bela ult, o Tosh, na moral Se eles entrarem, o Tom Você abre a bandeira aqui Mas acho que eles vão tentar ir na outra torre lá Vem aqui na direita, Tom E isso vai entrando Fugiu Preciso falar, mas eu tenho que terminar a espectral Estou sorteando consoles ou skin? Skin Se estivesse sorteando consoles eu tava rico Dicas pra jogabilidade de Xangá, cara Redução de intervalo, bastante edução de intervalo Tem alguns vídeos de Xangá no canal Tem alguns vídeos de Xangá no canal Tem alguns vídeos de Xangá no canal Tô titificando a capacidade de Xangá no canal Você pode ficar atendendo a habilidade assim Tô tentando entrar na habilidade assim Nada, nada Ah, mano, já tomou ali no meio, lá, e aí Deixa eu puxar os caras aqui. Deu bom, deu bom, deu bom. Eu tive que sair. O cara saiu a porra do... Eu tive que sair porque eu tava tomando muito dano. Acho que eles tão tudo miados, eles tão tudo miados. Não, tem um que saiu sem vida, cara. Acho que vai ser. Morreu aqui. O Shaq morreu também. Tô chegando, o Shaq tá por trás, no TOT, no TOT, no TOT. Deixa o cara botar edge, Shaq, velho. Chega. Nossa, vai ser tenso. Cadê o dano? Leon, vai te Flying. Vai! Um! Você precisava dessa ult, Toth? Você é muito lerdo, na moral. Toth é muito idiota. Tá gastando dash, deixa ele, não é o que precisar, ele tá pedido. Fica te palmando a habilidade, mano. Fica te palmando a habilidade, mano. Ele tá botando base. Já deu isso, o chakra vem lá atrás. Beleza. Beleza. Vou tirar o polinômico, não adianta eu fazer mais dano. Corre só, Wavy. Quero cera. Tem da milho. Tem. Tá parecido com o pão devoz. Tem que se torne a f Cruz. Que das cabelo. Tem que ficar maravilhoso, Xt. Ó, menina. Tão devoz. Tem que passar a beleza. Aí sim, ganhou gemas! GG, boa noite! Boa noite Henrique e Oliveira, beleza? Salve canal, JG, beleza? Tem que ir na esquerda ali, levar essa torre JG É hoje que eu vou trollhar o JP Que bosta JP, velho Tirolei Você vai trollhar o limite? O dia da onde que é esse dedo? O dia da onde? O mundo paralelo e o Gustinha fazendo isso Cadê o tempo, Sirius? O cara que ela tem, geral ela tem escape O chat já voltou O teu também Vai se joga lá, Toti Ah, o Toti saiu Vem Olha, eu roubei, roubei o atraso Ele Tô só subindo em mim Fênix, 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 senão eu vou morrer. Fênix, 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 Fênix. Fênix, 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 Fênix. Fênix, 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 Fênix o riso estar aqui vai dar merda ô, garoto O que é isso? Se isso, se isso... Boa! É pra levar o titã, hein? Dá. Vamos do titã tudo aí, ó. Vai o titã também. Boa! Fala no titã! Vai! Boa! Êêêê! Ganhando! Boa partida! A gente chegou lá e ganhou seis pontos, tá ligado? Aí eu desisto da minha vida, cara. Desisto! Você ganhou uma cenoura! Uma cenourinha premiada! Vamos ver o baú do ícone fofinho! Finalmente! Nossa! Será que tem o meu ícone? Gostinha fofinha, tá ligado? Gostinha fofinha, tá ligado? Podia ter, né? É um pequeno bumbum. Notam, os estados ficaram iguais, olha lá. Tchau! Tchau! Tchau!